A nossa saudação muito amiga, muito fraterna e cordial a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, bem como aos nossos amigos e amigas da FWTV. Hoje nós não vamos fazer, embora esteja preparada, a mensagem sobre o quinto domingo da quaresma, devido também ao cansaço que tivemos, porque há pouco chegamos das celebrações de Três Passos, onde acompanhamos desde a meia-noite de ontem, ou esta manhã, até há pouco a chegada do corpo do Padre Hélio, celebramos a missa. Então, vocês entendem que essa despedida nossa, em relação ao Padre Hélio, ela é muito significativa, muito profunda, pois foi um grande sacerdote que marcou a nossa diocese pelo seu testemunho de vida, pela simplicidade, pela alegria com que vivia o seu sacerdócio. Eu, pessoalmente, devo muito a ele, pois foi ele que me encaminhou para o seminário. Se hoje sou sacerdote, também devo muito a ele. Sentimos, perdemos um colega, perdemos um grande homem, perdemos alguém que nos colocava sempre em sintonia com o nosso Deus, o Deus da vida. Padre Hélio nos deixa e nos deixa um legado de um homem que trabalhou pela Igreja, que tinha um grande amor pelo seu trabalho e que foi um dos maiores incentivadores da devoção, também dos beatos Manoel e Adilio. Descanse em paz, Padre Hélio, e obrigado por tudo. A entrega do material da campanha da restauração de nossa Igreja Catedral às comunidades do interior será no dia 20 de março, às 9 horas, no Cine Floresta, para os bairros, dia 21 de março, às 19h30, também no Cine Floresta. E pedimos que venham das comunidades do interior, 5 pessoas, e dos bairros, 10 pessoas. A coletiva com a imprensa será no dia 23 de março, às 9 horas, no Cine Floresta. Todos estão convidados a participar no Cine Floresta, deste momento tão importante, desta campanha da restauração de nossa Igreja Catedral. Por favor, peço a vocês, queridos amigos das nossas comunidades, venham. O material já está, todo ele é separado, todo ele, assim, distribuído de acordo com o número de famílias da comunidade. Então, você vai vir e encontrará, com certeza, tudo bem organizado, como foi, é, e será sempre organizada, toda a nossa campanha de restauração de nossa Igreja Catedral. Então, eu faço, assim, um convite para que a comunidade possa participar desta coletiva com a imprensa, no dia 23 de março, que é uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Cine Floresta. Torno a lembrar que as comunidades que necessitam de mais ministros, por favor, que nos comuniquem até o dia 20 de abril. Posteriormente a isso, nós não teremos mais vagas. Então, as comunidades que precisam de ministros, por favor, nos comuniquem até o dia 20 de abril. Também, o material da sexta-feira santa e do sábado santo, as comunidades do interior, que são os folhetos de culto, podem ser retirados durante esta semana, na Secretaria da Paróquia da Catedral. Também, no próximo domingo, haverá um almoço na Capela Nossa Senhora de Fátima, que é o tradicional almoço de domingo de Ramos. Os ingressos podem ser adquiridos junto ao Conselho da Comunidade do Bairro Fátima. Missas e visitas às capelas nesta semana e na próxima semana. Hoje, às 14h30, confissões e missas no bairro Panosso. Tínhamos marcado também confissões e missas na Capela de Santos Anjos. E gostaria que a comunidade de Santos Anjos entendesse que nós não vamos poder ir agora às duas e meia, mas nós vamos na terça-feira, dia 20h, às 9h da manhã, porque hoje um grupo de padres foi na missa das sete e outro foi das dez, e não vai haver a oportunidade, assim, não conseguimos atender as duas comunidades. A comunidade de Santos Anjos certamente vai nos entender, e a gente já agradece a vocês de coração por esta compreensão. 16h30, missa na Catedral, 19h, confissões e missa no bairro Aparecida, 19h, missa no bairro Fátima, com também a explanação sobre a restauração da Igreja Catedral. Dia 18 de março, domingo, amanhã, portanto, 9h, missa na Catedral, 9h, confissões e missa na Capela de São José, 9h, confissões e missa na Capela de São Paulo, 16h, missa no Santuário Tabor Porta do Céu, e 19h, missa na Catedral. E depois os padres vão atender confissões em Rodeio Bonito. Dia 19, segunda-feira, 8h30, confissões dos doentes no bairro Jardim Primavera, 8h30, confissões dos doentes no bairro Santo Antônio, dia 20, terça-feira, 9h, confissões e missa na Capela de Santos Anjos, 8h30, confissões dos doentes no bairro Aparecida, 8h30, confissões dos doentes no bairro Santo Inácio, depois, às 19h30, missa e confissões na Capela de São João do Porto, 19h30, confissões e missa na Capela de São Francisco do Pardo, e 19h30, confissões na Avilinha. Dia 21, quarta-feira, às 9h, missa e confissões na Capela Imaculada Conceição, 9h, missa na linha São Francisco com confissões, 14h, confissões dos doentes no bairro do Barril, 15h, confissões e missa no lar dos idosos, 15h, confissões e missa no lar dos deficientes. Dia 22, quinta-feira, 8h30, confissões no bairro Fátima, 8h30, confissões dos doentes no bairro São Francisco de Paula, dia 23, sexta-feira, 15h, confissões e missa na Capela de São Brás, 15h, confissões e missa na Capela de São Roque, 15h, confissões e missa na Capela do Angico da Saudade, e às 19h30, confissões e missa no bairro Jardim Primavera. Dia 24 de março, sábado, 9h, confissões e missa no alto da colina, 9h, confissões e missa na linha Progresso, 14h30, confissões e missa no Emancipage, 14h30, confissões e missa no bairro São José, 14h30, confissões e missa no Centro Comunitário da Pedreira, 16h, confissões e missa no Distrito Industrial, 16h30, missa na Catedral, 19h, confissões e missa no bairro Fátima, 19h, confissões e missa no bairro do Barril. Dia 25 de março, próximo domingo, domingo de Ramos, é o Dia Mundial da Juventude, às 8h30, iniciando neste ano no bairro Fátima, bênção dos Ramos e procissão até a Catedral e Missa, também neste dia, far-se-á a coleta da Solidariedade, às 19h, teremos confissões aqui na Igreja Catedral, também neste dia 25, além da Catedral, nós teremos missa em Castelinho, com bênção de Ramos, São João do Porto e Pedras Brancas. No dia 26, na segunda-feira santa, a partir das 8h30 da manhã até às 23h, na Catedral, confissões e momentos de reflexão. Dia 27, na terça-feira santa, às 15h, missa da Unção dos Enfermos, de 65 anos para cima, aqui na Catedral. Às 14h, confissões para os mesmos, e às 19h30, novamente teremos confissões na Igreja Catedral. São muitas as oportunidades que estão sendo oferecidas para que a gente possa, sim, participar e realmente viver este momento da reconciliação consigo, com o irmão e com Deus. Na quarta-feira santa, no dia 28, às 19h, aqui na Catedral, missa do Crisma, com renovação das promessas sacerdotais e bênção dos santos olhos, que é o Olho dos Enfermos, dos Catecúmenos e do Santo Crisma. Eu faço, sim, um pedido muito fraterno, muito amigo, a você, meu irmão, minha irmã, participe desta missa, onde os padres vêm, fazem a sua renovação das promessas sacerdotais e você vai rezar por nós, assim como nós vamos rezar por vocês. No dia 29 de março, na quinta-feira santa, às 20h, na Catedral, missa solene da Instituição de Eucaristia, com o Lava Pés. Depois, as adorações, como anos anteriores. No dia 30 de março, que é a sexta-feira santa, dia de jejum e abstinência, de manhã nós temos a Via Sacra e também confissões. 15h, soleneação litúrgica, com leitura da paixão, oração universal, adoração da cruz e comunhão. E neste dia, na sexta-feira santa, far-se-á a coleta para os lugares santos. E à noite, vamos fazer uma procissão com o Senhor Morto, assim bem simples, mas muito piedosa, aqui na Igreja Catedral. No sábado, dia 31, que é o sábado santo, recomenda-se jejum e abstinência, às 20h30, 20h30, solene vigília pascal, bênção do fogo, entrada do sírio pascal, proclamação da Páscoa, leituras e miss com a liturgia batismal. E no domingo, dia 1º de abril, Páscoa da Ressurreição, que é a Rainha das Festas, às 9h, missa solene de Páscoa na Catedral, e às 19h, missa na Catedral. O tríduo pascal, além da Igreja Catedral, nós vamos fazer no bairro São Francisco de Paula, no bairro Aparecida, e no bairro Jardim Primavera. A gente gostaria de oportunizar mais, mas em função de alguns padres que vão ter que ajudar a atender em outras comunidades, por motivos mais diversos, então nós vamos ter poucos sacerdotes nos ajudando neste ano. Mas eu peço a compreensão das comunidades, por favor, vocês podem participar nas comunidades vizinhas ou participar aqui na Igreja Catedral. Então, o tríduo pascal nos mesmos horários da Catedral, São Francisco de Paula, Jardim Primavera e o bairro Aparecida. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana, a próxima semana, desejando a todos uma boa participação nas missas, aproveitem as oportunidades para as confissões, é um momento importante, é um momento de a gente se preparar bem, oportunidades a gente vai ter, então vamos fazer uma Páscoa, de fato, voltada para o espiritual, voltada, sim, para as coisas de Deus, que se faz tão necessário nos dias de hoje. e desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande e forte abraço.